Então, hoje quem traz a mensagem é a borboleta, não é? A borboleta é o grande que nos fala da arte da transformação, não é? Então, porque precisamos aprender a saber, a utilizar os nossos dons, nossas aptidões e seguir também todas as etapas da vida, não é? O ser humano sempre tende a querer ultrapassar as etapas. Então, a borboleta contém ovo, não é? O estágio do ovo, você inicia o projeto, a ideia, não é? Já, para que você dê continuidade. Aí a larva, não é? O estágio da larva é onde você decide ter condições para dar continuidade ao seu projeto, para que essa ideia definitivamente se desenvolva, para que você busque autoconfiança. Então, são fundamentais. E o seguinte é a lagarta, não é? Você já teve a ideia, já colocou em prática o seu projeto, você é necessário desenvolver o ideal, o ponto de você determinar como vai querer que isso se concretize ou se realize. E o final, a etapa, que é a borboleta, a cristalização, a concretização do nascimento do desejo realizado, não é? A manifestação em cores, em formas, é a liberdade. Então, se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que há um processo, não é? Em que todas as situações das nossas vidas acontecem. Então, começa o namoro, às vezes você já quer ultrapassar o estágio, não é? Da borboleta e sai do ovo para realmente pular para a borboleta. Então, muitas vezes isso não dá certo por esse motivo, não é? A grande sabedoria da borboleta que ela nos proporciona é esse segredo, não é? A autotransformação, seguir todas as etapas, desde o início, o ovo, inicie o projeto, inicie o namoro, crie essa semente, né? Aquela plantinha que você vai cuidar, vai aguar, para se transformar numa grande borboleta, um momento da libertação, um momento do colorido da vida, não é? E aí, a borboleta, nós sabemos que representa o elemento ar também. E hoje vamos falar um pouquinho, não é? Da pessoa com esse elemento ar, as suas qualidades, não é? Faz parte da nossa respiração e o que isso representa, não é? E esse grande totem, quando você precisa utilizar, não é? Para que você busque a liberdade, para que você se desprenda, muitas vezes, de energia do passado, e para que você enxergue a vida com o mais colorido, não é? Assim que os grandes xamãs utilizavam-se da grande energia dos animais, não é? Então, esse totem da borboleta nos traz essa cura, não é? A autotransformação. E você, não é? Que está aí com o ar em desequilíbrio, não é? O elemento ar faz parte da nossa respiração, não é? Então, as qualidades e aquela pessoa livre, aquela pessoa confiável, aquela pessoa que tem ótimas ideias, não é? Mas, quando nós estamos, assim, com falta desse elemento, não é? No nosso corpo, aquela pessoa instável, não é? Que são as qualidades negativas, fofoqueira, tagarela, não é? Com os pensamentos todos desequilibrados, as emoções, não é? Então, para que você tenha essa condição positiva, não é? Porque nós temos aí os quatro elementos dentro do nosso corpo. Terra, não é? Que representa toda a nossa estrutura física, o ar que faz parte da nossa respiração, os nossos pensamentos, a água dos líquidos corporais, não é? Do nosso corpo, líquido amniótico e o fogo, não é? Que é o sangue, a vitalidade, não é? A vontade de ir em busca. Então, todos esses precisam estar em equilíbrio. E você pode equilibrar com o elemento ar, não é? Com a respiração em primeiro lugar. Inspire e solte, inspire e solte três vezes, não é? Ao acordar e você vai poder perceber que cada vez que você sair fora, que você se desequilibrar, não é? Você vai ter mais consciência disso. Então, faça exercícios de respiração, não é? Seus pensamentos terão uma condição mais positiva. Ele não vai ficar tão atrelado aí ao passado, não é? Vai viver o presente com mais plenitude, não é? Vai seguir lá os passos da borboleta, não é? E nós sabemos, assim, que nós temos aí os poluentes do ar, que muitas vezes traz asma, bronquite, fadiga, as doenças pulmonares também. Não é que traz esse desequilíbrio. Mas se você estiver equilibrada com esse elemento, com certeza a respiração vai ser muito mais tranquila. Então, se você está com excesso, não é? Você, assim, tem dificuldade de entrar em contato com os sentimentos básicos, muito ar, não é? Não tem nada isso a ver muito com o nosso signo, não é? Ele nos auxilia. Com certeza, você já é dos signos de ar, aquário, libra, não é? Você já tem esse elemento aí presente na sua vida. Mas, busque as condições, não é? Para manter tudo isso em equilíbrio. Então, se você está com excesso, sentimentos ficam mais difíceis, não é? Uma pessoa desconfiada, desequilibrada, não confia em ninguém. Então, falta confiança, falta capacidade, não é? Falta flexibilidade, uma pessoa mais rígida. Então, para que você possa compensar, caminhadas vão auxiliar bastante, não é? Exercícios aí ao ar livre. E o ar, nós sabemos que nasce no leste, lá onde nasce o nosso avô sol, onde a vida se renova a cada dia, não é? À sua frente aí. E aromas auxiliam, não é? Incensos, se você acender, se você ouvir música, não é? Então, peça aí para o grande espírito que retire aí suas angústias, seus anseios, não é? Lembre-se que os nossos pensamentos são invioláveis, não é? São privados até que nós dividimos com os outros. E é na mente que nós conseguimos, não é? Fabricar todo o potencial para realizações, não é? Como iniciamos o programa aí falando da borboleta. Seguir todas as fases, não é? Ovo, larva, lagarta e borboleta. Trabalhar os medos, não é? Que o excesso realmente acaba por fazer isso. E vamos falar das plantas agora, não é? Do elemento ar. Então, nós temos aí anis estrelado, contra olho gordo, inveja, mal olhado, aquela sementinha. Pode pôr debaixo do travesseiro, pode fazer um chá. As sementes da abóbora também, não é? Que são ricas aí em potássio. Auxilia bastante em relação a isso. A celga, não é? Vai oxigenar aí o sangue, normalizar a sua digestão também. E o aipo, não é? Que combate a depressão. Pra você que tem insônia. E como você equilibrar, não é? Esse elemento aí, você que tá com excesso. Você que tá em falta. Então, vou passar uma receita aí. Que você pode fazer. Um litro de vinho branco. Aí você vai colocar três punhados, né? De... De flores de calêndula. Três punhados de alfazema. E você vai colocar uma colher de sobremesa de mel dentro desse um litro de vinho. Então, três punhados de flores de calêndula. Uma colher de sobremesa de mel, né? E três punhados de alfazema. Deixe tudo isso curtir aí durante nove dias. E você vai ingerir uma colher de sobremesa duas vezes ao dia. Então, se não conseguiu anotar, ligue lá no nosso telefone. Ou 2296 9090. Ou nosso WhatsApp, né? 988 84 6015. 988 84 6015. Eu vou fazer um convite. Você que quer relembrar as grandes benzedeiras, rezadeiras. Não é? Quem na família nunca teve aí uma grande benzedeira, uma grande rezadeira. Então, o nosso curso de benzimento amanhã, no feriadão. Aproveita essa oportunidade das 15 às 18. Não é? Benzer é o ato de abençoar, de tornar bento. Vai aprender a benzer a sua casa, seu comércio, a si própria. E as pessoas que vierem em busca do seu auxílio também, né? Vai conhecer todo o potencial energético das ervas, sementes, grãos. Tudo que eu utilizo nos benzimentos. Então, é amanhã, imperdível. Ligue lá no nosso espaço. Primeiro curso de benzimento do ano. E após esse curso de benzimento, né? Estaremos lá com a presença dos nossos irmãos, né? Da tribo Funio, num grande ritual de limpeza e purificação. Então, imperdível das 19 às 20 e 30, né? Esse ritual com os nossos parentes da tribo Funio, num grande ritual de limpeza através dos seus cantos, maracas, danças. Aproveite aí a oportunidade, não é? 2-2-9-6-90-90 ou 9-8-8-8-4-60-15. Hoje nós estamos falando aí do elemento ar, equilibrar os pensamentos, caminhadas, respiração, bastante importante. E o que que auxilia, não é? O ar. Ingerir uma quantidade maior de água também vai te auxiliar bastante, né? Vai trazer esse equilíbrio. Então, água pela manhã, se você puder ingerir um copo de água morna, melhor ainda, vai te auxiliar bastante. Limpar a mente, né? Um chazinho de alfazema também, que auxilia desse equilíbrio, traz clareza. Não é? Se você está aí com pensamentos confusos, está ruminando coisas. Então, nós temos aí várias alternativas para poder equilibrar aí o elemento dentro do nosso corpo, ter bons pensamentos, confiança, acreditar muito mais, não é? E com certeza também deixará de ter problema com as vias respiratórias, não é? Que é esse contato com o mundo lá fora, não é? Essa dificuldade aí de interagir, não é? Que quando nós respiramos, nós inflamos os pulmões e reabastecemos de elemento ar, não é? Então, faça exercícios de respiração e você vai ter a oportunidade, não é? De equilibrar, ter bons pensamentos, aproveite para ingerir, não é? Antes de dormir aí, um chá de alfazema, que também representa o elemento ar e traz essa tranquilidade, essa paz. Chá de coentro também, não é? Trabalha aí no sistema nervoso central. E você pode ir lá nos conhecer também, nós estamos bem pertinho aqui, né? Na Estação Alto do Ipiranga, na Bamboré 163. Hoje, daqui a pouquinho, nós iniciaremos lá o nosso atendimento, não é? Passa por um benzimento, passa por sessões de apometria, limpeza energética. Tudo isso, não é? A um precinho bem pequenininho lá no nosso espaço. E se você precisar de alguma garrafada, é a parte. Então, a partir das 13 horas, você pode chegar até as 17. Nós estaremos atendendo a todos que chegarem até esse horário. Então, aproveite aí, 2296-9090 ou 988-84-6015. E falando nas grandes benzeções, não é? Agora, daqui a pouco, aí nós adentramos a energia da quaresma, não é? E nós sabemos que é um momento que você precisa equilibrar mais, não é? O ambiente da casa. Então, pimenta, não é? Pode colocar aí, durante o... A pimenta pode colocar aí durante o seu corpo, não é? Coloque aí na casa pimenta e você vai ter a oportunidade aí, né? De trabalhar tudo isso aí. De equilibrar a energia da sua casa com o elemento fogo. Então, pimenta, alecrim, né? Que é a planta do perdão aí que auxilia a equilibrar tudo isso. Então, aproveite, trabalhe aí com os pensamentos, né? Todo início do ano nós temos pensamentos positivos. E aproveite para abençoar a sua casa também, né? Com a energia aí do alecrim, que é a planta do perdão. Pegue três galinhos, não é? Comece do último cômodo para frente aí. E abençoe para que possa trazer toda a energia de paz, de tranquilidade necessária, não é? Para você iniciar esse ano, se preparar para a energia do carnaval, que é pura alegria, não é? E depois também se preparar para a energia da quaresma. Aqueles 40 dias onde, com certeza, nós sempre estamos naquele processo de meditação e repouso. Então, aproveite aí a oportunidade. Equilibre o elemento ar para que você não tenha problema de vias respiratórias também. Utilize-se de todos os tótens, né? De asa, a abelha que nos auxilia aí no processo de administrar melhor aí a nossa casa, não é? Então, pense sobre isso. 2296-9090, lá no nosso espaço, né? Nós temos lá nossas garrafadas, se você precisar, mioma, bronquite, rinite, sinusite. Temos lá toda a nossa linha de banhos, de florais também. Então, aproveite a oportunidade. E para que você possa estar em paz, tranquilidade, você tem excesso de ansiedade, não é? Esse elemento em desequilíbrio, aquele chazinho de rosas brancas, não é? Vende as flores secas, que é melhor, não é? Sem agrotóxicos. Aproveite. Um punhadinho, né? Você vai pegar aí com os cinco dedos. Uma xícara suficiente, não é? Todas as manhãs. Aproveite essa oportunidade. Você vai, com certeza, ter bons pensamentos, trabalhar a energia da flexibilidade, né? Que é bastante importante para dar continuidade. Lembre-se, não ultrapasse as fases, né? Comece o projeto, o ovo, larva, lagarta, para que você possa se transformar numa grande borboleta, não é? Com a energia da liberdade, com a energia da confiança, da estabilidade também, não é? Porque o que acaba, muitas vezes, com os nossos projetos, não é? Os pensamentos, não é? O pessimismo, a insegurança, o não acreditar, não é? Então, pense sobre isso. E se precisar, lá nós temos toda a nossa linha de florais, temos as nossas garrafadas, né? E o novo convite aí para o nosso curso de benzimento, né? Venha resgatar aí as grandes benzideiras, rezadeiras, que hoje nos fazem muita falta, não é? Quem na família aí, como eu sempre digo, não teve aí uma avó, uma bisavó, não é? Rezadeira ou benzideira. Então, aproveite aí essa oportunidade e esteja conosco, não é? Amanhã, feriadão de São Paulo, das 15 às 18 horas. Depois você pode aproveitar ainda, não é? Nesse grande ritual de limpeza, não é? Através dos cantos, de danças, das maracas também, não é? Com a etnia aí do nosso povo, né? Da tribo Funiô, né? Num fechamento aí, que eles já estão retornando para as suas aldeias também. Aproveite aí a oportunidade. 2-2-9-6-90-90, 2-2-9-6-90-90. E você que precisa equilibrar os pensamentos, né? Um óleo, você vai pegar 200 ml de óleo de girassol. Vai pegar aí um punhado de lavanda, não é? Põe aí umas 10 ou 20 gramas. Deixe curtir durante 9 dias. E você vai passar bem no seu frontal, né? Todas as manhãs, ao acordar, você passe ali no terceiro olho, para que você possa ter um dia, né? De uma forma equilibrada, com paz, com tranquilidade, não é? Com mais clareza também, discernimento, que são qualidades fundamentais do elemento ar, né? Toda essa confiança adquirida aí, deixe os pensamentos ruins para lá. Como eu sempre digo, né? É acreditar mais em você, acreditar mais nos seus projetos, ser uma pessoa muito mais determinada, cheia de garra, não é? Confiar aí nos seus projetos. É, chegue de deixar para amanhã, de adiar. Então, aproveite a oportunidade, né? Nós sabemos que passa rápido. Daqui a pouco, nós já estamos no mês de fevereiro, passa o carnaval, chega a março, e quando chegar no final do ano, cadê os projetos e as realizações, não é? Então, aproveite. E se precisar, né, de auxílio, nós estamos lá, né? Hoje mesmo, daqui a pouquinho, começam os nossos atendimentos, lá no nosso espaço, que você vai passar por um processo de limpeza, de orientação, não é? Imperdível. 2, 2, 9, 6, 90, 90. 2, 2, 9, 6, 90, 90. E dê continuidade, não é? Aproveite toda a egrégora, né? Quando nós iniciamos janeiro, todas as pessoas estão, assim, cheias de esperança, né? Cheia de determinação, de garra, e não permita, né, que isso, no decorrer do ano, vai ser nominada aí, né? Toda a sua esperança e toda a sua energia. Então, ligue lá no nosso espaço, 2, 2, 9, 6, 90, 90. 2, 2, 9, 6, 90, 90, não é? E nós estamos também aí com um ritual da Jurema, que vai acontecer em abril, com os nossos amigos aí da etnia Funiô, e a Jurema, ela trabalha no processo de potencializar tudo aquilo que você tem de melhor, não é? A sua espiritualidade, a sua confiança, é uma erva sagrada, né, para os índios, e traz toda a energia realmente da paz, da harmonia, da estabilidade, e melhora muito mais aí todo o seu potencial espiritual também, não é? Então, 7 de abril, o ônibus vai sair aqui do nosso espaço, vai acontecer aqui no nosso sítio, em Juquitiba, imperdível, não é? Esse grande ritual onde você vai, com certeza, não é? Potencializar aí todo um processo, assim, energético, espiritual, não é? Confiança, voltar muito mais tranquilo, tranquila, com certeza, não é? Então, esteja conosco aí, nesse grande ritual, dia 7 de abril, aqui no nosso sítio em Juquitiba. E se você tem algum interesse pelo curso de apometria, né, nós estamos aí com as inscrições abertas, iniciaremos o curso agora, fevereiro ou março, né, você que quer trabalhar com mais uma técnica terapêutica. Então, gratidão profunda, todas as segundas às 15, todas as terças às 5, todas as quintas às 5 e meia, sextas às 5, sábado, uma e meia da manhã, gratidão profunda e até sempre. aqui sempre está. E aí E aí E aí Obrigado.